Mari Fernandes É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em calor, em qualquer lugar É pra lascar o coração Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela é o motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Se esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em calor, em qualquer lugar Eu avisei É pra lascar o coração Não, 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 não